Uau! Puta que pariu, caiu o delegado, disse que vai o embaixador agora tomar conta do partido, embaixador, que coisa elegante! Uau! O Supremo Tribunal disse que vai soltar um monte de bandidos, deixa que soltar no vale agora pra bandidos, vai aí, vou pegar espigada do vovô, vou me proteger, espigada do vovô, puf e puf, eles vão ter medo, cada coisão, piquibu mordido, mordido, piqui, ai do palmeiras, agora que eu vi, eu pensei que era um cachorro, coitado!